Uma mãe agrediu um homem suspeito de assediar sua filha de 18 anos em uma loja no interior do Paraná. Imagens gravadas no momento da surra mostram que a mulher dava tapas e segurava o homem pela camiseta. Ele retrucou dizendo ser casado, mas a mãe da jovem continuou batendo e falando que iria chamar a polícia. De acordo com a guarda municipal de Paranavaí, a moça relatou estar trabalhando na loja quando o homem a incomodou, dizendo estar um tempo sem praticar relações sexuais. Ela exigiu respeito e saiu do balcão em que estava, quando o homem a pegou pelos braços e passou a mão em suas partes íntimas. A vítima então relatou o que aconteceu para a mãe, que no outro dia foi ao local de trabalho da filha e por coincidência encontrou o homem e lhe deu uma surra. O caso foi registrado na delegacia de Paranavaí.